Lá vai fogo! Vai pirão em pó, vai pirão em pó O Wellington cobiçado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Quem fica parado vai levar um talicado Quem fica parado vai levar um talicado Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é pouco Esse cara é doido, esse cara é pouco Vai no batidão, vai no batidão